Oi, gente! Todo chá de bebê tem aquela doçura, aquele encanto especial e é claro que não podem faltar as famosas guloseimas. E nada melhor do que começar o nosso Fazendo a Festa Edição Especial em parceria com o Hugs, uma receitinha de fudge de chocolate branco com nozes da Fabi para o chá de bebê do Caetano. A Viviane pediu um doce bem gostoso e que também fique lindo para compor a decoração com o tema Céu para a chegada do seu primeiro filho. Ah, e se você perdeu o episódio anterior, clica aqui para assistir o passo a passo de um enfeite de nuvem super fofo para você se inspirar aí também. E aproveita também para se inscrever no canal e ativar o sininho. E aí, Fabi, mostra para a gente o passo a passo dessa delícia. É a nossa Liga Amada entrando em ação. Oi, Viviane! Oi, Alexandre! Oi, Fabi, tudo bem? Tudo bem. Estão felizes e empolgados? Sim! Já comeram fudge alguma vez? Não, não conheço. Vai ser novidade. Então vocês vão conhecer agora e eu tenho certeza que vão amar. Ela tem uma consistência firme, então vocês conseguem mandar para familiares, para amigos, e ela não vai sofrer nada no transporte, não é legal? Vai ser ótimo, super útil para a gente. Vocês já estão aí com todos os ingredientes separados, né? Sim, está tudo organizado aqui já. Vamos conferir se está tudo certinho? Olha só, vocês precisam de chocolate branco, nozes, leite condensado, baunilha, canela, manteiga sem sal e sal. E para quem quiser fazer em casa, eu vou deixar a quantidade e o modo de preparo aqui na descrição desse vídeo. A primeira coisa que vocês precisam fazer é preparar a assadeira de vocês. Aqui, a gente vai pegar papel manteiga e vou deixar o papel vazar aqui um pouquinho, tá? Para na hora que vocês forem desenformar, mudar a vocês a tirar o doce da assadeira. Tá ótimo. Agora pode deixar ela aí de lado e a gente vai começar a receita propriamente. Primeira coisa a fazer é derreter a manteiga e a gente vai deixar ela caramelizar, tá? Manteiga. Liga alto, não. Liga em potência média. Porque é muito rápido. De repente, ela carameliza. Passa a espátula no fundo para você ver se por baixo ela já não está caramelizada. Acho que está. Olha, a minha já está pronta. Foi aqui também. Está até com cheirinho de caramelo já. Deixa a manteiguinha aí derretida de lado e a gente vai para o banho-maria. Vamos nessa. Então vamos lá. A Aitana falou que já está provando aqui. Que bom. Vivi, como tem sido a sua gravidez? É muita descoberta, né? É verdade. Cada dia a gente vai lendo mais, vendo vídeo. Vocês têm acessado o site Mais Abraços? Temos sim, Fabi. A gente está usando ele como base, como referência do que a gente tem que comprar e também para a gente poder fazer o nosso chá de bebê. Que legal, querida. No site Mais Abraços, as mães se sentem acolhidas e abraçadas com toda a rede de apoio que se encontra por lá. Tem chá de bebê online, além de vídeos e depoimentos emocionantes. Isso tudo dá um apoio enorme. Eu amo o site Mais Abraços. E vocês? Pais de primeira viagem, né? É uma ótima base para a gente, assim. Eu soube que vocês receberam um kit de produtos Huggies para receber o Caetano com todo o amor e cuidado que ele merece. Não é verdade? É verdade, Fabi. Foi uma caixona cheia de coisa. Pomada, lenço imedecido, fralda. Uma maravilha. Que demais. Mas olha só. Não se esqueçam de pedir também na sua lista de chá de bebê fraldas de tamanhos maiores para o Caetano. O tempo voa e o último lançamento, a Supreme Care, com tecnologia Extra Flex, pode te ajudar muito daqui a algum tempo. Essa nova e exclusiva tecnologia de Huggies distribui melhor o xixi por toda a fralda, facilitando a movimentação do bebê. Você sabia que eu uso do Luíde também? Ah, que legal. Super dica. Ele corre para lá e para cá e nada vaza. Que ótimo. Muito bem, gente. Então vamos voltar aqui para a nossa receita. O chocolate de vocês já começou a derreter? Já. Já começou, sim. Está uns 50% derretido. Ótimo. Então coloquem agora, por favor, o leite condensado e a manteiga que a gente já derreteu. Agora é importante esperar o chocolate derreter e se misturar com a manteiga e com o leite condensado. Para vocês, já derreteu aí, queridos? Ficou tudo certo. Um cheiro maravilhoso e uma textura linda. Olha só. Então agora tirem a tigela do banho-maria com cuidado. Seria muito legal agora se vocês pegassem uma espátula, vocês conseguissem dar uma mexida mais vigorosa. A textura dele realmente mudou, ficou mais durinha. Não dá vontade de pegar uma colher e já provar aí? Já, dá sim. Estou desde a hora do fogão com essa vontade. Por favor, grávida não pode passar vontade de jeito nenhum. Pode provar. Hum, delícia. E olha que a gente nem terminou ainda, hein? Agora é só misturar os ingredientes restantes. Coloquem a canela, a baunilha. Agora a gente vai colocar aquela pitadinha de sal maravilhosa. Aí vocês vão perguntar assim para mim, poxa, Fabi, por que você mandou a gente colocar manteiga sem sal e agora você está colocando uma pitadinha de sal? Porque na verdade eu preciso ter controle da quantidade de sal que eu coloco. Ah, maravilha. E em doce se usa sal sim. O sal acentua o sabor do doce também. E agora, as nozes. Hum, já estou pensando aqui que se der certo, que for aprovado, a gente já faz para o Natal também. Claro que vai dar certo. Vai ficar maravilhoso, eu tenho certeza disso. Vamos confiar. Então olha só, agora é só a gente colocar na assadeira. E aí se vocês, por exemplo, quiserem jogar algum confeito, esse é o momento antes dele endurecer. Agora olha só, vou fazer uma mágica aqui e vou buscar um pronto para vocês poderem ver como é que o de vocês vai ficar depois de ficar mais ou menos umas duas horas na geladeira. Beleza, vamos esperar. Legal, né? Aê! Olha como ele corta super bem. Fica uma consistência bem durinha mesmo, né? Dá para ver daqui. Como ele tem essa consistência firme, vocês podem usar um cortador em formato de estrelinha, um cortador em formato de nuvem. Inúmeras possibilidades. Aqui eu vou cortar ele em quadradinho para a gente usar na forminha. Mas ele pode ser usado de diversas maneiras. Ah, que bonito. Ele fica assim, um quadradinho, ou uma estrelinha, ou uma nuvenzinha. E o resultado do doce decorado com as dicas da Georgia, vocês vão ver no próximo episódio lá no Casa GNT. Um beijo bem grande para vocês. Beijo, Fabi. Obrigado. Obrigada, Fabi. Adoramos. Hum, amei essa receita, hein, Fabi? Também vou fazer. Quero comer um monte desses quadradinhos. Fiquei com água na boca. Parabéns, Viviane. A comemoração de boas-vindas vai deixar você e o Alexandre ainda mais no céu, nas nuvens, de tanta felicidade. E logo, logo, o Caetano está aí, forte, saudável, livre, repleto de muito amor e alegria. Afinal, Huggs entende que um bebê livre para se movimentar é um bebê livre para se desenvolver e fazer a festa sempre. E se você gostou, se inscreve no canal para ver várias receitas deliciosas e não perder os próximos episódios da série no Casa GNT. Vamos ter muitas dicas de decoração da Georgia para esse lindo chá de bebê. Não percam, gente. Valeu, Huggs. Tchau. Tchau. Tchau.